Começamos aí com a demonstração do nosso CRM para empresas de tecnologia, nosso CRM 7IT. Nós temos aqui então a página inicial do nosso CRM, no qual você enxerga todas as suas metas, se elas estão sendo alcançadas, quanto que faltam para ser alcançada relacionado à parte de leads e também a parte de negociação. Você também consegue encontrar nessa página rapidamente o ticket médio do ano, como que foi, e aí a gente tem a quantidade de leads que está sendo gerada esse mês e assim por diante. Então você vai ter aqui relatórios rápidos, gráficos rápidos para acompanhar aí as negociações da sua empresa. Quando a gente fala então de leads, captação de leads, a gente vai ter então o menu clientes potenciais, no qual você vai captar aí leads de diversas fontes, até mesmo pelo telefone, WhatsApp, você vai em eventos captar fontes diferenciadas como palestras e o formulário do site também, ele entra automaticamente aqui. Então você vai ter aqui todas as situações já do lead no seu CRM, então teria mineração, enriquecimento, MQL no qual quando o marketing envia leads para venda, e aí você pode ir já avançando no nosso Kanban da situação do lead, avançando então no nosso funil de lead e trazendo o lead para qualificação. Nesse momento, se você precisa também enxergar qualquer informação, buscar rapidamente qualquer informação, você tem os filtros aqui do lado. Então, se você quer buscar os leads que são, por exemplo, da cidade que contém, e bota a cidade aqui, ele já vai filtrar rapidamente o resultado, os leads da cidade específica. Vamos converter então o nosso lead, ele vira um negócio, vamos lá para o módulo de negociação agora. Então ele virou um negócio, agora a gente tem a pipeline de vendas aqui, que no qual o seu vendedor, ou você mesmo como vendedor ou diretor, vai estar acompanhando aí toda a saúde de vendas da sua empresa. Começando com o reconhecimento da proposta, o orçamento enviado. Então, do orçamento enviado, por exemplo, a gente arrasta aqui, que já enviamos o orçamento para esse cliente. A gente pode também colocar, assim que o cliente buscar, negociar um valor com você, você pode arrastar já aqui para negociação e revisão, para reenviar uma proposta com valor com desconto ou não. Então vamos entrar aqui na nossa negociação, por exemplo, e a gente pode, nesse momento até mesmo, fazer o envio de um e-mail. Então eu clico aqui em enviar e-mail, posso enviar e-mail através do próprio CRM e acompanhar todo o relacionamento com o nosso cliente. Como também criamos novas tarefas para mandar, por exemplo, um novo orçamento para ele amanhã, podemos fazer uma ligação diretamente do CRM também e marcar uma reunião. Como também aqui em notas, dentro dessa negociação que a gente está nesse momento, você consegue mencionar outros vendedores da equipe. Por exemplo, eu vou mencionar o Lucas aqui e falar para ele, por favor, proposta. E aí, assim que eu salvar essa nota, ele recebe o e-mail e fica tudo registrado aqui. O que está acontecendo. Posso anexar, posso acompanhar cada etapa da nossa negociação. Por exemplo, entrou em reconhecimento, depois enviamos o orçamento. E aí, em frente, a gente faz a negociação revisão para seguir com o nosso estágio. Então vamos seguir com ele, vamos para a parte de contrato nesse cliente. Ele já confirmou o que quer fechar conosco. Então a gente já tem o nosso contrato já enviado para ele. A gente pode fazer o fechamento desse contrato e fechar a negociação. Então a gente coloca a data que a gente está fechando a negociação. Confere realmente o valor, se é esse. Por exemplo, se você deu um desconto e ele ficou por R$29,00. Ficou por R$29,00 aqui e R$900,00. Então a gente vai ter aqui a alteração do valor que você enviou e fechou o negócio com esse cliente. E aqui a gente já tem um fluxo para a empresa de tecnologia, no qual depois do fechamento nós temos a etapa do financeiro. A etapa do financeiro, no qual ele faz o acolhimento financeiro. Aí a gente entra para a criação do projeto. Ou seja, a empresa de TI, de tecnologia, vai fazer a criação do cronograma do projeto, da entrega do software. E aí entra na parte de kick-off. Kick-off com o cliente, que é o start do projeto com o cliente. No qual, por exemplo, o kick-off ocorreu no dia 29. Então você vai colocando as datas no qual ocorre cada evento desse. Então você fez a reunião com o cliente de kick-off para iniciar o projeto de software com o cliente, com o serviço. E aí você começa a implementar o software, ou fazer a entrega de treinamento, como for o seu mercado. Como for a sua especialidade de sistemas. Aí nós temos aqui a data também no qual iniciou a implementação do sistema. Vamos colocar que começou no dia 31. E aí, assim que corre toda a implementação, depois do seu cronograma, por exemplo, daqui a um mês, você vai fazer a entrega. A entrega do projeto. Você coloca, por exemplo, que a entrega ocorreu em setembro, dia 1. E a gente parte aí para o último estágio, que é a conclusão. Depois da entrega, ocorre, obviamente, uma reunião de satisfação do cliente, NPS, e a gente entra para um projeto concluído. Aí coloca a data de conclusão de fato. Por exemplo, concluímos dia 10, após a finalização do projeto. Então, a gente tem aí toda a nossa pipeline, de início e fim. E se eu entrar agora no histórico de posição dessa negociação nossa, que a gente prestou serviço de software ou de tecnologia para esse cliente, a gente vai ter todo o estágio alterado, todo o histórico dessa negociação até o final, todo o ciclo de vendas e a jornada do cliente para a nossa empresa. Então, eu vou entrar aqui em negócios. E aí você pode fazer também essas alterações de estágios da pipeline, arrastando e soltando também. Por exemplo, eu entro aqui em negociação e revisão, ele já me fala quanto que eu tenho de valor dentro de uma negociação, dentro do estágio de negociação. Então, eu tenho 325 mil aqui para acertar e tentar virar contrato. Aqui, por exemplo, a gente já tem 320 mil fechados, que ainda precisa ir para uma próxima etapa. Visto isso, eu vou mostrar agora para vocês, para a gente finalizar essa demonstração breve do nosso software, a parte de gráficos, que é o final, na verdade, é a saída dos dados, no qual você vai acompanhar todas as metas de leads, de enriquecimento, de qualificação, de reunião marcada, as metas por vendedor que ocorre. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e editar a meta de cada vendedor seu. No caso, a geração de lead, de fechamento. Essas metas aqui, você pode fazer metas individuais. 10 para o Marcos, 20 para o João Guilherme. A meta de geração de lead de João Marcos aqui é 5, por exemplo. E aí, você vai ter metas variadas, está vendo? E aí, vamos também entrar aqui. Passando rapidamente nos gráficos, você vai ter todas as fontes dos leads da semana, também relacionado a todos os leads de entrada do mês, a quantidade de leads do mês. Vamos agora para a parte de negociação. A meta de negociação, por exemplo. Metas de geração de negócios, metas de fechamento de negócios. Aí, metas por vendedor. Eu tenho aqui, um milhão de meta desse mês para a Natália, para o João Guilherme. Eu posso especificar e diferenciar também metas individuais para cada um do mês. A gente vai ter também aí, vamos pular aqui direto para negócios ano. Você pode também, aqui já tem disponível trimestre, fechamento de negócio por trimestre para você calcular. Aí, a gente tem o nosso famoso funil de leads, entrada de leads convertidos em negócios e fechados. Então, você vê que é uma porcentagem razoável. 100% convertem e 31% fecham o negócio conosco, aqui no nosso ambiente do software do CRM7IT. Então, uma demonstração rápida aí, de tudo que você pode ter aí dentro do seu sistema, para a sua empresa, para a saúde financeira da sua empresa e comercial. Então, é isso. Muito obrigado. Se você gostou, simplesmente preenche o formulário ao lado e nós vamos conversar. Obrigado. 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 Obrigado.